Vem, marca a lenha, mojão Traz a lenha pro sul, não Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de fogão Refundindo, peraí Vem, marca a lenha, mojão Traz a lenha pro sul, não Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de fogão Refundindo, peraí Vem, marca a lenha, mojão Traz a lenha pro sul, não Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de fogão Refundindo, peraí Vem, marca a lenha pro sul, não